Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados da maioria, o Governo é que não faz nada. E com todo o respeito, os Srs. Deputados é que não disseram nada. Tiveram um discurso fácil em que falaram mais dos outros partidos, falaram muito pouco do problema e não apresentaram nenhuma solução. Esse é que é um discurso fácil, esse é que é chocante. Chocante, Sr. Deputado, é o Governo ter 90 dias para legislar, para regulamentar a salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais e só o fazer ao fim de 3 anos. Chocante é legislar mal. Chocante é comprometer-se a dialogar com os partidos da oposição, é fazer com que esse diploma descesse para ser debatido em especialidade em 7 comissão e depois fazer uma pirueta em plenário e fazer a votação final global. Chocante é não aproveitar a legislação alemã e a legislação de outros países que defendem e salvaguardam as políticas públicas e o interesse público. Chocante é o Governo não utilizar as participações que tem da Segurança Social, Caixa Geral de Depósitos, Fundo de Resolução, Novo Banco. Chocante é o Governo lavar as mãos, encolher os ombros e assistir à destruição de mais uma empresa. Mas mais chocante é os deputados do PSD e do CDS usarem tantos minutos sem uma única solução. A solução, Sra. Deputada, é o Governo mobilizar as participações que tem para impedir a destruição da Portugal Telecom.